Bem, então olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo. Como sabem estou com uma parceria com a Galax e Cayaques, para mim o caiaque é acima de tudo um meio de trabalho, é muito importante a diversão e tudo mais, mas o uso de maneira prática me ajuda no meu trabalho. Como sabem sou consultor de várias marcas de pesca e o caiaque para mim é uma ferramenta indispensável, além do que é super prazeroso pescar de caiaque. Adoro pescar de margem, adoro pescar de barco, mas eu adoro pescar de caiaque, leva-nos a sítios espetaculares. Este caiaque eu tive que fazer umas adaptações, porque a minha câmera traseira é uma Soden X1000, tem uma qualidade de som espetacular, à minha frente tenho uma GoPro 7, que tem estabilização de imagem em 4K, a Soden não tem estabilização de imagem em 4K. Nós não queremos estar a ver vídeos aos poucos, então eu tinha que meter um adaptador, eu mandei ver os adaptadores da Galaxy, que têm várias vantagens, para já são baratos, depois têm duas cotilhas na parte da frente, que me permite utilizar para meter algum material se eu quiser, mas no meu caso nem foi por isso, eu preciso apenas de estabilização. Eu preciso que na parte de trás, o meu caiaque não o banho nem com as ondas, nem com o eu lançar, a imagem tem que ser perfeita. Se repararem, os utilizadores da Galaxy vêm com estes adaptadores, que permitem apoiar aqui, nos caiaques da Galaxy que estão preparados, e apenas apertando dois parafusos, temos a montagem feita. Como vêem, a Supernova, por exemplo, não tem. Quando eu digo Supernova, por exemplo, é porque podem adaptar isto à maior parte dos vossos caiaques, mesmo de outras marcas, e eu vou-vos explicar como. Bem, para começar, vamos desapertar isto, como vêem, este parafuso, vocês têm a chavinha, e vamos rodar isto ao contrário, eu neste caso já rodei. Vão só fazer isto em um dos lados, no outro lado vão retirar completamente. Se repararem, eu não tenho nada neste lado, retirei, apenas utilizei este lado. Isto é virado ao contrário, assim que vocês desapertarem este parafuso, isto roda, e vocês vão meter a parte de metal que estava aqui em baixo, para apoiar no caiaque, vão metê-la para cima. Eu vou-vos explicar o porquê que fazem isso. Tenham em atenção que devem meter isto do lado em que vão cobrar o peixe. Se vocês gostam de cobrar o peixe do vosso lado esquerdo, a parte que terá isto, deverá estar do vosso lado esquerdo. Em breve vão perceber porquê. Ok? Vamos ver agora o que é que necessitamos. Vamos então agora ao material que nós necessitamos. Simples. Abraçadeiras em U, como vêem, isto são em inox. Se repararem, tem o símbolo de uma âncora, isto vai fazer com que as vossas abraçadeiras sejam resistentes à água e à corrosão. Vão precisar de 3M8x45, disto. Neste caso eu comprei no Le Roy Merlin, acho que é assim que se diz. Deve de haver em qualquer um dos vossos países e custa cerca de 1,50€. Para mim, quando se faz uma alteração no caiaque, ela tem que ser muito rápida e muito barata. Precisam de 3M8R45. Vou deixar na descrição do vídeo tudo aquilo que vocês precisam. 3 dessas e depois precisam de M635. Duas delas, basta duas. Estão a entender? Duas chaves de bocas que devem ter na vossa garagem. Se não tiverem, usem um alicate. O ideal serão as chaves para poder apertar bem. Dentro destas abraçadeiras em U, vem aqui isto a própria abraçadeira, 2 pernas, basta 1 e uma porcazinha para controlar tudo, para fechar isto. Então, vamos agora à próxima fase, ok? Temos neste momento o nosso estabilizador aqui, a parte dos ferros. Já virámos isto ao contrário, que estava em baixo, depois tirámos o parafuso, isto roda, a parte da borracha roda, vocês viram-na e metem aqui. E vamos unir. Neste momento, temos praticamente o nosso estabilizador montado, não acreditam? É verdade. Como eu disse, é para ser rápido, fácil e barato. Qualquer pessoa, mesmo que não pesque nada, nada, nada de bricolagens, isto é para ela. Não tem que fazer um único furo no caiaque. Vamos à segunda parte, a parte em que vamos prender isto no nosso caiaque, ok? Ora bem, agora que temos, então, isto aqui, vamos só prender aqui para não estrovar. Este já está. Ok, agora que temos isto alinhado, vamos fazer o seguinte. Aqui por baixo, duas, e temos uma porca. Segunda porca. Dá-se só um jeito. Só para isto não cair. Ok, temos a primeira pronta. Estas são as M8, são as maiores, estão a perceber? Agora vamos pegar nas M6, nas mais pequeninas. Que vai ficar assim. Estão a perceber onde é que isto vai dar? Tão simples, não era? Tão simples. Em 5 minutos vocês têm os vossos estabilizadores montados, sem um único furo. É ridículo. Às vezes basta só ter uma ideia e essa ideia efetivamente resultar. Isto leva-nos àquilo que eu disse há pouco. Se vocês tiverem uma cadeira normal, como a maior parte dos caiaques Shipt on Top, hoje em dia têm com estas barras, vocês podem aplicar isto no vosso caiaque. Independentemente da marca do vosso caiaque. Uma mais ou menos a meio. Já está. Duas porquinhas. O mesmo aqui. Esta por dentro, como fizemos aqui. Assim. E agora o que nós vamos fazer é com as nossas chaves apertar isto de maneira a ficar bem. Então, para já, vamos centrar isto. Queremos isto mais para lá. Queremos isto aqui. Estão a ver? Ser uma distanciazinha daqui de segurança. Aqui. Aqui, está bom. É o ideal. E vamos apertar definitivamente. Ora, a vossa próxima pergunta. Agora que isto está montado e tem uma ideia super simples, eu vou ter que fazer isto cada vez que for pescar, tipo, ou cada vez que for usar o meu caiaque? Não. Os caiaques da Galaxy, os estabilizadores da Galaxy, têm isto, que serve para meter, ok, que serve para meter a distancia que vocês quiserem. Vocês podem subir ou baixar isto. Até podem meter o estabilizador fora de água e só em caso de alguma emergência, quando o caiaque se vai a virar, é que o estabilizador toca dentro de água. Desta maneira não reduzem a vossa velocidade. Mas, neste caso, vou-vos mostrar como é que o transporta. Uma. Duas. Simples não. Mais simples que isto, não há. Quando chegarem ao vosso local de pesca, para utilizar o caiaque, só tem que abrir isto. Está aberto. Metem este estabilizador e está fechado. Apertam, unicamente, 4 parafusinhos de cada lado. Vês demora o quê? Um minuto. Pela segurança e pela estabilização, acho que vale completamente a pena. Para quem nunca viu o estabilizador, são assim. Tem um rumo extra. E estes 4 parafusos encaixam aqui. E temos o nosso estabilizador pronto. Simples. De maneira muito, muito fácil. Esta é só a mostrar-vos, então, o porquê que é isto. Porquê que nós, no início, porquê que eu vos pedi para deixarem um destes ferrinhos que vem e o passarem para cima. Bom, se fosse para baixo, ele o batia aqui e o vosso estabilizador ficava mal posicionado. Então, isto é tão simples como meterem o vosso gripe, meterem o vosso camarueiro, o vosso alicate, o que vocês quiserem, agarrado para não cair e é um dos sítios que faltava aqui no caiaque e podíamos utilizar desta maneira. Agora, vamos às perguntas mais simples sobre o estabilizador. Quanto é que vamos perder em velocidade e o que é que nós vamos ganhar, ok? Ok, vamos então começar pelos galhos. Isto aqui. Temos o nosso estabilizador dentro de água e temos, assim, tão simples como isto. Um dome. Um dome permite-vos capturar imagens subaquáticas ou aquelas imagens muito giras que vêm nas câmaras, tipo, a metade vesse o pescador e a outra metade vesse o peixe debaixo de água. É com isto, é com um dome. Vocês podem noter aqui, quietinho, estão a perceber, e capturam o vosso peixe, estão ao lado do banco, não têm que fazer qualquer sacrifício, não têm que fazer qualquer esforço e, tal, o vosso dome vai para baixo de água, está a filmar-vos a vocês e ao peixe ao mesmo tempo. Bom, vamos então às vantagens e desvantagens. Como vantagens temos, a estabilização da nossa imagem, a segurança e ainda a possibilidade de acoplar mais coisas como o nosso dome, o nosso grid, cameraware, tudo o que vocês quiserem, delicados, por aí em diante. Desvantagem, nós andamos ligeiramente mais lentos. em vez de conseguir dar 6 a 7 km hora, voltar a dar 5 a 6 km hora, o que é muitíssimo bom na mesma, só perdemos 1 km hora. Muito pouco, perde-se mesmo muito pouco. Não é nada de por aí além, devido à forma dos estabilizadores, porta perfeitamente a água. Em relação ao curvar, é exatamente igual. Com os seus estabilizadores, conseguem curvar da mesma maneira, não há qualquer problema em relação a isso. O vosso estabilizador de mente é pensar se ao ligar os estabilizadores à cadeira, será que ela não vai sair? Não, não vai, a cadeira está bem presa, as vossas cadeiras estão bem presas no caiaque e se não estiverem em cima da cadeira, obviamente que quando a água sobe, sobe não só para os estabilizadores, também vai sair para o vosso caiaque e então tudo vai de maneira harmoniosa andar. Não há maneira de o estabilizador arrancar a cadeira. Por outro lado, se vocês estiverem sentados e efetivamente o caiaque está a fazer mais força, o vosso peso faz com que, e tendo sentado em cima da cadeira, também o estabilizador fica completamente fixo, não abana absolutamente nada. Eu já fiz montes de testes, sartén e água salgada, como em água doce, sem qualquer problema. Perfeito! Tchau!